A Amazônia Negra é tema de exposição no Palácio Rio Madeira, sede do Governo do Estado. A mostra reúne 63 pôsteres abordando a participação negra na região desde 1750, quando ocorreu o povoamento do Vale do Guaporé por africanos procedentes de Vila Bela da Santíssima Tridade, no Mato Grosso, até a imigração haitiana em curso atualmente. A mostra fica exposta até o dia 31 de agosto, com acesso gratuito. A galeria é uma ação conjunta que visa a humanização do espaço de trabalho dos servidores públicos governamentais. Funciona desde o primeiro piso até o nono andar. Em seu site, Marcela disponibilizou um vídeo com imagens de quilombola mesclado com poesia, que já teve a visualização de milhares de internautas. Sangue negro, via, correntes e mar. Enganholados, calados, sem direitos de cantar. Em mal ao mal, audição. Em mal estar dos direitos. Nas correntes marinhas. Outras ilhas de poderes sem poder. Ilhados, os escravos no tempo. Espera o peso ardente. A mente abrindo a boca. É visto os dentes em perulim. Esse é só um vídeo que tem no site da Marcela, fotógrafo que está sendo reconhecida por, inclusive, grandes profissionais da fotografia. E, assim, é um vídeo que está no site dela, mostrando algumas obras que ela já vem fazendo aqui em Porto Velho. Mas lá no Palácio Rio Madeira, você vai conferir várias fotos que estão em exposição. Aproveita e vai lá conhecer o trabalho da Marcela. Prestigia que é gente nossa. E o SIC News fica por aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, tem papo de redação com os melhores comentaristas do estado de Rondônia. Você não pode perder. E na segunda-feira, vem Everton Leone aqui no SIC News. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.